Fala galera, beleza? Trazendo mais um tutorial aqui do Tactical Pad. Nesse tutorial aqui eu vou explicar uma coisa muito importante que gera muita dúvida nos usuários do Tactical Pad aqui, que é a diferenciação entre pranchetas. Quando que eu vou estar utilizando uma prancheta estática e quando eu vou estar utilizando uma prancheta animada? Bem, como o próprio nome diz, prancheta estática eu vou estar utilizando quando eu quero criar uma formação estática. Eu vou criar uma imagem aqui, que vai ser, e o meu projeto vai ser isso, vai ser essa imagem, criando aqui um 442, por exemplo. Vou criar essa imagem, eu posso inserir objetos nela, inserir bola, desenhar, fazer ferramentas, fazer desenhos aqui, vou colocar um traço, colocar direcionamento para os jogadores. Mas ela vai ser isso, depois de terminar o seu desenho, vai ser, depois de você terminar de editar a sua prancheta estática, ela vai ser, ela vai ser isso, vai ser uma imagem. Você vai estar conseguindo exportá-la como uma foto, como uma imagem no seu tablet ou enviando por e-mail, Facebook. Agora, se você deseja criar uma animação, aí você precisa estar vindo em pranchetas animadas. Se você criar uma formação inicial e você quiser dar movimento para elas, se você criar uma formação inicial numa prancheta estática, você não vai conseguir dar movimento para elas. Tanto que, a gente tem a prancheta estática aqui, ferramentas, botão animações nem é habilitado. E se a gente vier aqui, selecionar uma prancheta animada, criar uma animação, tudo vai ser apagado e a gente vai ter que começar novamente. Então, não tente criar uma animação a partir de uma prancheta estática que você não vai conseguir. Então, a gente vem e seleciona e coloca uma formação padrão aqui, do jeito que você quer. A gente vai lá em animações e cria a nossa animação. Vale lembrar também que do mesmo jeito que a prancheta estática, a gente consegue desenhar, inserir bola, inserir cone, fazer o que a gente quiser dentro dessa prancheta aqui. Então, eu vou criar uma animação bem simples aqui. Opa, consegui mudar o quadro. Então, somente movimentando os jogadores um pouco. Vou subir um pouquinho essa linha de marcação. Vou colocar esses... Compactar um pouco mais... Próximo do meio campo. Tá? O goleiro ficando um pouquinho adiantado também. Perfeito. Não é uma coisa perfeita, mas só para vocês terem uma ideia da animação que eu criei. A gente volta lá nas pranchetas. E a gente tem uma prancheta animada e uma prancheta estática. Tá? A prancheta animada, a gente consegue... Alterar a visão do campo da mesma maneira. Tá? Fazer a mesma coisa com a prancheta estática. Alterar a visão do campo que a gente está vendo. Colocar... Especificar numa metade do campo que a gente quer. E a prancheta estática a gente... Exporta é para a câmera, por e-mail ou Facebook. Assim como... A prancheta... Opa... Animada. Que a gente vem aqui e consegue exportar para a nossa câmera. Mandar por e-mail ou Facebook a animação que a gente criou. Bem pessoal, basicamente é isso. Espero que eu tenha explicado a principal diferença entre prancheta estática e prancheta animada. Uma coisa que gera muita dúvida nos usuários da Tacticallpad. E... Qualquer dúvida entre em contato com a gente na Facebook. Facebook.com.br Tacticallpad Não manda uma mensagem. A gente vai... Vai ficar bem contente em responder para você. A gente está aqui ajudando. E assista aos outros tutoriais também. Que vai trazer bastante informações. Vai trazer bastante coisa que talvez possa ser uma dúvida de você. Obrigado. Espero que eu tenha ajudado, contribuído com mais um tutorial aí.